Olá pessoal, nesta aula nós vamos explicar como fazer a instalação do WordPress aí para você ainda que não sabe instalar o WordPress. A ideia inicial era eu deixar para vocês algumas referências, alguns materiais, alguns tutoriais de referência para fazer a instalação do WordPress, mas eu acabei achando a explicação que tem aí pela internet muito vaga e também falha em alguns momentos, por exemplo, explicar quais são as melhores práticas aí para instalar o WordPress tanto no seu servidor local quanto no seu servidor web. Então, nesta aula eu vou fazer questão de explicar quais são as melhores práticas, o que eu faço para instalar o meu WordPress da melhor maneira possível. Então, vamos começar. Primeira coisa, vamos entrar aqui no site do WordPress, né? Eu posso entrar aqui no wordpress.org que ele vai dar para mim aqui as opções de fazer o download, né? Tem essa opção aqui de fazer o download direto do WordPress e também eu posso escolher para fazer o download do WordPress em português. Vamos fazer isso aqui, né? Vamos clicar aqui em português do Brasil. A gente vai cair aqui na página do WordPress Brasil. Vamos baixar aqui o WordPress formato zip. Prontinho, eu baixei a versão 4.6.1 do WordPress. Quando vocês estiverem fazendo aí esse exercício de instalar o WordPress, pode ser que vocês estejam vendo uma outra versão superior do que essa versão que eu baixei aqui. Tanto faz, não tem problema nenhum. Vamos então encontrar o nosso arquivo baixado aqui. Vou pegar ele, vou recortar e vou colocar na minha pasta do servidor local aqui. No caso a minha é a www. Eu já tenho aqui o WAMP instalado, né? O WAMP Server. Eu vou só fazer então a descompactação desse arquivo aqui. Dentro de uma pasta que eu vou criar aqui, o nome dela vai ser WP curso, tá bom? Vou pegar esse arquivo aqui que eu baixei. Vou descompactar ele aqui dentro. Extrair aqui. Vocês veem aqui, ó, que ele criou pra mim uma pasta chamada WordPress. Eu não vou instalar dentro dessa pasta WordPress. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse arquivo zip aqui. Vou entrar dentro do WordPress aqui. Vou selecionar tudo. Vou recortar e vou colocar na raiz do WP curso. E vou apagar esse WordPress aqui que não preciso mais. Então essa aqui é a instalação do WordPress. Por padrão, né? Os arquivos de instalação. Beleza. Tendo os arquivos aqui, o que eu vou fazer agora? A primeira coisa que eu vou fazer, que o WordPress vai me pedir, né? Já de início, é um banco de dados. Então eu vou ter que criar um banco de dados aqui pra que a instalação do WordPress ocorra. Essa, na verdade, é a grande vantagem, né? De você ter um site WordPress em vez de ter um site só em HTML, né? Você tem toda a estrutura aqui que uma comunidade inteira já trabalhou em cima e ainda continua trabalhando pra segurar que ela tem toda a segurança necessária pra que você construa o seu site, o seu tema, né? O seu plugin, enfim. Usando essa plataforma aí que já tem anos aí de experiência, né? Então vamos entrar aqui no nosso PHP My Admin. Já tem aqui ele aberto, né? No meu servidor local. Os passos que eu vou utilizar aqui vão servir tanto pro servidor local, quanto também pro servidor que você tem remoto aí, né? Não vai diferenciar muita coisa. A única coisa que vai diferenciar é que vocês vão ter um outro endereço pra entrar no servidor remoto, uma senha diferente. O seu servidor também não vai ser localhost, vai ser um outro servidor, de repente, né? E também o seu usuário e sua senha também vão ser diferentes. Mas para a instalação padrão de um servidor local, vocês têm como usuário root e a senha não é nada, senha vazia. Então eu vou clicar aqui em executar pra entrar no meu PHP My Admin. E vou criar a minha base de dados. Vou clicar aqui em base de dados. E vou colocar o nome da minha base de dados aqui. O nome do meu banco de dados vai ser wp-curso. Vou clicar aqui em criar. E ela tá aqui pronta pra mim. Tá vazia por enquanto, tá? Mas já tá criada. Então eu vou abrir uma abinha nova aqui pra mim. E vou escrever o seguinte. Localhost barra wp-curso. Que é a pasta lá do nosso www, onde nós colocamos os arquivos de instalação do WordPress. Vou dar enter aqui. Ele vai abrir pra mim a página inicial de instalação do WordPress. Então ele dá aqui as boas-vindas e pede pra antes de continuarmos, né, ó. A gente já saber o valor dessas coisas aqui, ó. O nome do banco de dados, nós já criamos. O nome de usuário do banco de dados. O nosso, no caso, é root. A senha, nós não temos senha. O servidor é o localhost. E o prefixo de tabela, isso aqui que muitos, muitos tutoriais da internet não ensinam, né, é o que a gente vai mudar aqui na instalação do WordPress. Isso aqui é muito importante porque não, não adianta nada você ter um site criado dentro da plataforma WordPress, bem trabalhado do jeito que ela é, com todos os itens de segurança que o WordPress traz, se você não fizer a sua parte. Então a nossa parte aqui, primeiramente, vai ser mudar o prefixo da tabela do WordPress. Vamos fazer isso então, ó. Vamos clicar aqui em vamos lá. O nome do banco de dados que nós temos, ele é o wp-curso. O nome de usuário do nosso banco de dados é root. A nossa senha é vazia, não temos senha. O nosso servidor do banco de dados é localhost. Se você tiver aí num servidor remoto, você vai ter que prestar atenção nos dados que a sua hospedagem fornece para você. Às vezes é localhost, às vezes é um outro nome. E aqui o prefixo da tabela, isso aqui nós vamos mudar porque é muito importante em termos de segurança. Por que isso é importante? Porque, por padrão, o WordPress já traz para você o prefixo wp. Só que todo mundo sabe, inclusive os invasores de sites sabem, que os prefixos da tabela de sites WordPress é wp. Então, se você deixar wp, você vai estar dando uma mãozinha aí para o invasor do site, né? Então, vamos mudar isso aqui. Vou colocar o nome do nosso aqui para wp-crs. Depois você pode colocar qual nome que você quiser aqui, tá bom? Mas é importante mudar isso aqui, gente. Muito importante, tá bom? Vou clicar aqui em enviar. E prontinho. Vou clicar aqui em instalar. E ele fez a instalação do nosso WordPress. Agora, só a finalização. Vou informar o nome do nosso site. Vou colocar aqui curso WordPress. WordPress. Nome de usuário. Isso aqui também é interessante que vocês não coloquem nomes, por exemplo, como admin, né? Coloquem nomes de vocês. Coloquem um nome mais forte, né? Por exemplo, eu vou colocar o nome aqui para Marcelo. Tá? Mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. A senha. É interessante que vocês aceitem essa senha aqui ou coloquem uma senha muito forte, né? Principalmente para o caso de você estar instalando isso dentro de um servidor remoto. No caso, como é um servidor local, para me facilitar, né? Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesmo. Porque vai ser só uma instalação local. Mas o que é importante depois é que quando vocês colocarem o site dentro de um ambiente de produção, dentro do servidor remoto, vocês mudem a senha do administrador. Não deixem do jeito que eu coloquei aqui, tá? Isso aqui é só para facilitar o meu trabalho durante esse curso aqui. Como eu coloquei uma senha fraca, ele vai pedir para mim confirmar que eu estou usando uma senha fraca. Vou informar o e-mail aqui. E eu posso clicar aqui para evitar que os mecanismos de busca indexem o site. Porque eu estou produzindo o site ainda, né? Estou produzindo o meu tema ainda. Então, eu não preciso de que os mecanismos de buscas, como o Google, indexem esse site. Vou instalar o WordPress aqui, então. Finalmente. E pronto. Está aqui instalado o nosso WordPress. Se eu clicar aqui em fazer login, informar o meu nome de usuário aqui, a senha que eu informei na instalação. E aqui eu tenho o ambiente, então, de administração do WordPress. Por padrão, vocês vão ver que em aparência temas, que ele vem com os temas padrão instalados. que são de acordo com o ano, né? Então, 2016 é de 2016, 2015, 2015, 2014, 2014. O que nós vamos fazer nesse curso aqui é não ficar dependendo desses temas aqui, né? Criar o nosso próprio tema e poder personalizar ele durante o decorrer desse nosso curso aqui. Está certo? Então, era isso que eu tinha para explicar para vocês nessa aula. Espero que tenham entendido. E nós voltamos na próxima aula, então, para entender como é que funciona um tema WordPress por dentro, né? Vejo vocês, então, na próxima aula. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho